Eu sou uma grafiteira nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro e que sempre gostei de produzir na cidade, pintar minha arte na cidade. Eu acho que junto com a galera de jovens que estavam fazendo a mesma coisa, a gente criou um movimento que agora o Arte Rua vem valorizar e mostrar a cara, né? Mostrar que esse movimento que foi tão marginalizado, hoje é arte contemporânea, tá aí pra revitalizar os espaços da cidade, agregar valor e mostrar a cara do nosso povo. Bom, acho que o Arte Rua hoje é o evento mais importante da cena de grafite e street art que acontece no Rio, nosso calendário. Eu tô envolvido com ele desde 2011 na curadoria, ajudei na produção, desde o começo, assim, é um evento que eu acredito muito, acho que por ser um evento que divulga essa arte do grafite, que eu acredito que seja a arte contemporânea mais importante hoje, assim, é um movimento mundial, é um movimento que só cresce, que muitas pessoas não conhecem. Acho que por acontecer durante a Semana do Arte Rio, ele só traz novas pessoas, traz um público diferente, um público, de repente, mais especializado em arte, não tá acostumado a ver o grafite, ou talvez não encaie o grafite como arte, possa ter essa oportunidade de ver isso no evento do Arte Rua. O Arte Rua, pra mim, é um evento, assim, muito importante, né? Eu participei do primeiro e de lá pra cá eu tô colhendo bons frutos, porque eu acabei apresentando um trabalho diferente do que eu vinha fazendo e foi a primeira vez que eu comecei a vender telas, né? O Arte Rua pode ser um híbrido muito interessante, porque que já acontece naturalmente entre a galera de Arte de Rua, que sempre pintou e usou a rua, mas que ao mesmo tempo começa a ocupar as galerias. Então, o Arte Rua, ele fica nessa fronteira e que é muito rica pra encontro de pessoas e discussão desse tema. Acho que o Arte Rua foi um tipo de evento, assim, que tem a característica que o grafite carrega em essência. Você chegar numa comunidade, né? Fazer a exposição ali, fazer o intercâmbio com artistas, trazer pra dentro da comunidade, levando a arte em alta voltagem, como foi ali na Gamboa. Eu acho que isso, além de fazer uma mudança psicológica na galera, faz também uma mudança, uma intervenção urbana muito forte. Eu sempre achei muito legal participar de eventos de grafite ou de arte contemporânea, principalmente pelo intercâmbio, que sempre aconteceu nesses eventos que eu fui. Conheci muitas pessoas, fiz vários amigos, criei identificações, fui influenciado, influenciei, incentivei novos artistas. Isso tudo veio com esses eventos, como o Arte Rua. Acho que isso foi legal, essa celebração de todo mundo pintando junto em vários espaços diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.